A partir de agora o Jornal do Meio Dia apresenta aos nossos telespectadores áudios impressionantes de uma quadrilha que planejava explosão de caixas eletrônicos em pelo menos quatro municípios goianos. Nessas falas eles combinam fazer os guardas de refém e se preciso até matá-los. Stephanie Araújo tem essas informações pra gente, o que aconteceu com esses bandidos. Stephanie, bom dia, boa tarde. Oi Luciana, bom dia, boa tarde a você, ao Lucilio, a todos que nos acompanham de casa. Olha só, esses homens planejaram mesmo, gravaram áudios, como você disse aí, né, falando que se preciso matariam ali os seguranças das agências bancárias, mas esses criminosos acabaram morrendo aí durante um confronto com o comando de operações de divisas da Polícia Militar aqui do Estado de Goiás. Pra começar, vamos falar sobre esses áudios, né, que eles mandaram aí uns para os outros no momento em que planejavam essa ação. Vamos começar ouvindo o primeiro áudio. Prefiro render os caras, já pega quem tem que pegar, tranque eles num quarto, mano. Render isso, mano. Sentar o assinho isso. Matou, já era, mano. Não vaza. E a gente percebe aí que eles não têm problema nenhum em matar, né, as pessoas, como eles mesmos falam, esse homem mesmo fala aí no áudio, se for preciso, mata, já era e pronto. Inclusive, eles continuam planejando, nós temos mais dois áudios gravados por eles, vamos acompanhar. O objetivo deles era furtar agências bancárias nas cidades de Piracanjuba, Morrinhos, professor Jamil e Pontalina, na região sul de Goiás. Mas eles não contavam aí com a competência do Comando de Operações de Divisas, que já estava sabendo aí dessa informação, já estava os monitorando. Pra saber como foi a ação da polícia, nós vamos conversar agora com o Tenente Gabriel Moreira, que ele é comandante da Companhia Sul do Código, que está aqui ao meu lado. Tenente, boa tarde pro senhor. A gente, como que foi essa ação e a tentativa de abordagem? Bom, as informações tiveram origem do Serviço de Inteligência da Polícia Militar e o Serviço de Inteligência da Polícia Penal. E de posse dessas informações, nós organizamos uma operação ali na região onde provavelmente se daria a ação dos criminosos com a probabilidade de horário também. E diante desse quadro operacional, nós nos deparamos com esses indivíduos em meio a um bloqueio realizado na AGO 217. E na tentativa de abordagem, esses indivíduos se evadiram, resistiram por cerca de 15 quilômetros à abordagem. E em meio a essa perseguição, houve um enfrentamento armado aí, que se desencadeou por parte deles, na iniciativa deles. E logo depois, eles vieram acapotar o veículo ainda, perdendo o controle da direção. A abordagem, a tentativa de abordagem ainda seguiu-se ainda com intensa verbalização e o confronto se desencadeou até que eles não resistissem mais, até que o enfrentamento cessasse. Desde o primeiro momento ali, eles já começaram então os disparos contra a viatura? Foi. E nos áudios que foram divulgados aí, deixa bem claro que realmente eles estavam dispostos a partir para o enfrentamento, né? Eles queriam praticar a ação criminosa e se por acaso desse errado, eles iam para o enfrentamento mesmo. Esses homens, quatro homens no total, já tinham passagens pela polícia? Todos eles tinham uma vasta ficha criminal. Inclusive, um deles estava sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica no momento da ocorrência e outros tinham passagem, inclusive, por roubo a banco. Esses quatro que estavam dentro do veículo, mas há suspeita de outras pessoas envolvidas também. O grupo deles é grande, eles são razoavelmente organizados e agora com essa situação, possivelmente eles devem se reagrupar com outros integrantes. Muito obrigada pelas informações, uma ótima tarde, né? Está aí então os detalhes do COD a respeito desse confronto que ocorreu e acabou com quatro criminosos mortos durante o confronto. Volto com vocês. É isso daí, Stephanie. Muito obrigada. Daqui a pouco você retorna com outras informações.